Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo dos fracos A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai, o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma boia de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou essa música que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia sem escada do mapa Vi Ponte Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados de umbanda Eu fui criança Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Porque eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada Que eu não saiba demais Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Esse caminho Esse caminho Que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei Com o dia em que a terra parou Com o dia em que a terra parou Foi assim num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu pra prender Pois sabia que o ladrão também não tava lá E o ladrão não saiu pra roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis também não tava lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre também não tava lá E o aluno não saiu pra estudar Pois sabiam que o professor também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Foi tudo No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Mas é que se agora pra fazer sucesso Pra vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro E já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto de pijama Porque tem visita estranha na sala Aí eu pego e passo a vista no jornal O piloto rouba o migue Gelo em Marte Diz a viking Mas no entanto Não há galinha em meu quintal Compro móveis estofados Me aposento com saúde Pela assistência social Dois problemas se misturam A verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida Entro com a garrafa de bebida enrustida Porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos Pare o mundo que eu quero descer Olho os livros na minha estante Que nada dizem de importante Servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta Me explicando que tá toda torta E que já não sabe o que vai dar pra mim comer Falo em nuvens passageiras Mandam ver qualquer besteira E eu não tenho nada pra escolher Apesar dessa voz chata e rinitente Eu não tô aqui pra me queixar E nem sou apenas o cantor Porque eu já passei por Elvis Presley Imitei Mr. Bartolino Eu já cansei de ver o sol se pôr Agora sou apenas um latino americano Que não tem cheiro nem sabor E as perguntas continuam sempre as mesmas Quem eu sou, da onde venho e a onde vou dar E todo mundo explica tudo Como a luz acende, como um avião pode voar Ao meu lado o dicionário cheio de palavras Que eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino americano Que também sabe se lamentar E sendo nuvem passageira Não me leva nem à beira Disso tudo que eu quero enxergar O fim de papo Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Beba Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Gira Bailando no ar Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente 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 E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Tente 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 Oi, já é vem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando, está chegando na estação. É o trem das sete horas, é o último do sertão, meu sertão. Oi, olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, oi que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal, é o sinal das trompetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatons. Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral. Oroyo deir, é o sinal da springboard. E o sol que por dia tem mais de mil megatons. Mas eu não posso perguntar nada para algo. OU que eu conheço no ar. Um emprego soldito, cidadão, respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um corte-céu 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar E eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido um domingo Pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macabos Ah, mas que sujeito já sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogão Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas Que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora do um disco voador Atenção! Um, dois... Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo Pedro É pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar, vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Pedro, tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder, calhe essa boca Pedro, e deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta Pedro, se você me chamar vagabundo Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição? Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é um universo, Pedro Onde você vai eu também vou Pedro, onde você vai eu também vou Pedro, onde você vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Eu não tenho nada a te dizer 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 É prefeito, pode ser que eu seja eleito Que alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Que eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa luz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Eu tô curando o que diz só existe no jimbi E quem quiser que fique aqui E entrar pra história com vocês Vamos entrar pra história, pessoal Eu tô curando o que diz só existe no jimbi Música Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já segui a pátria amada, e todo mundo cobra a minha luz, minha luz. Papai, foi tão cedo, todo mundo eu tenho medo, vou revivir no arco numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Adorando o que visões existem hoje em dia, e quem quiser que fique aqui, me trapa a história com vocês. Se você não está dentro da sociedade alternativa, a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva o Novo E.U! Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva, viva, viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva! 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 Viva Viva, viva a sociedade alternativa Faz o que tu queres, há de ser tudo na lei Viva, viva a sociedade alternativa Todo homem e toda mulher é uma estrela Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva a sociedade alternativa Mas se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou discutir com Carlos Gardel Ou esperar o Papai Noel Então vá, faz o que tu queres Pois é tudo da lei, da lei Viva, viva a sociedade alternativa O número 666 Chama-se Viva, viva a sociedade alternativa Faz o que tu queres, há de ser tudo na lei Viva, viva a sociedade alternativa Além do forte, viva, viva a sociedade alternativa Além do forte, viva, essa é a nossa lei Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva a sociedade alternativa Não precisa se perder Tchau, tchau. 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 Em 1974, não, não, valeu da pena. Em 1974, não, não, valeu da pena. Está rebocado, meu compadre, como os donos do mundo piraram. Esses pecados. O monstro xixi é retado e tá doido pra transar comigo. E se você dormir de toque, ele faz tudo em cima. A civilização se tornou tão complicada. Que ficou tão frágil como um computador. Que sua criança descobriu calcanhar de Aquiles. Com o seu palito. E aquela da passada nova, como é que chama? Eu não acredito que eu nunca tenho nada a ver. Não, é a segunda. Com a música popular brasileira. A música popular brasileira. É de pinar um álbum. É da bolsa nova mesmo. Como é que chama? É da bolsa nova mesmo. Como é que chama? É da bolsa nova. É da bolsa nova. Ou é que chama? Ou é de fora protestar. Quem queda no bloco de raço, de raço ou seja bem. Esse é o machismo. O meu último nome. Essa é a escritura. É isso. Raul Censas e Raul Zito Sempre foram Mas pra aprender Eu passei pela soma livre Pela soma livre Tá, então não existe. De vocês aqui, quem é que conhece o Metrô? Também? Pode ver. Metrópole e a Lúvia, João. Eu vou passar pra vocês! Música A CIDADE NO BRASIL 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 LIVER Entra e vem correndo para mim Meu município já chegou o fim Do que mereço agora o seu amor Traga sua bola de cristal E aquele censo de metal Que você como outro carregou Me empresta o seu colar Agora eu fui buscar na tua dilça do faraó É o mestre que me empresta o seu colar E o filho eu fui buscar na tua dilça do faraó Veja quantos livros na estante Don Quixote, o cabral do Dante Muta a vida inteira contra o rei Joga as cartas, não é a minha sorte Tanto faz a vida como a morte O pior de tudo eu já passei Presta o seu colar Que um dia eu fui buscar na tua dilça do faraó É o mestre que me empresta o seu colar Que um dia eu fui buscar na tua dilça do faraó Que um dia eu fui buscar na tua dilça do faraó Que um dia eu fui buscar na tua dilça do faraó Que um dia eu fui buscar na tua dilça do faraó Que um dia eu fui buscar na tua dilça do faraó Eu já passei Me prende o seu colar E um dia eu fui buscar Onde eu só vou falar Me prende o seu colar Esse seu artista Ok Também vai, vai, maluco Olha o trem Olha o trem Pegando a pipa do Alguém diz que está vendo o trem Olha ele Já é bem Não precisa passagem Tem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai se morrer? Quem vai se dar? Quem vai se morrer? Todo trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último da estação Oi, oi do céu Já não é o mesmo céu Que você conheceu Não é mais Oi, oi do céu É um céu carregado E rajado Se espesso no ar Oi, oi do céu É um céu Que você conheceu É um céu Oi, oi do céu Alei Deus Disse de Santo no Céu Entre brumas e mil decatonas Oi anual Sevente o mal Descobrindo o romance e ação Pai do céu Ele não é o mesmo céu Que você conheceu Não é mais Pai do céu É o céu carregado e rajado Se espesso no ar Pai do céu Ele não é o sinal Você não é o sinal As prometas Dos anjos de Deus vazio Pai do céu É o sinal Eu não tenho o sinal As prometas Dos anjos de Deus vazio Pai do céu Pai do céu Se espesso no ar O nosso dia é um dia Ah Ah E E E E E It's been four years. It's been, yeah, muito, né? It's been four years. 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 Now I'm thinking about a different queer design Mamãe, eu não queria Eu não queria Servir o exército A bela carreira Mas não tinha A menor vocação Eu sei que papai é um idiota Arretado E mamãe não teria Nenhuma vocação Mamãe, eu invento a música que eu quero Eu acompanho de novo Queria Mamãe, eu não queria É uma bela carreira Mas não teria A menor vocação Sei que tudo é uma merda Mas eu continuo com essa canção Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Eu faço isso, eu peço o baileiro Mamãe, eu não queria Eu não queria Eu acho que Mãe, eu não queria Eu acho que E eu não queria Meu filho, você sabe que isso é tudo problemático, você tem que... Não, deixa que se acolhe-se. Se viu, é essa com toda quantidade. Não, deixa que se acolhe-se. 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 Sabe que o Raul é uma feriante? Eu sei, qual é? Diga-lhe! Vai lá, cala Caetano, cala Caetano! Não vai a lugar nenhum! Não vai a lugar nenhum! Tem que ser tragado, rotulado, carimbado, descajado, carimbado, se quiser! A lua tá cheia alta, pessoal e metridade Mas após seu foguete viajar, todos no universo é preciso, meu carinho mudando! Não vai a lugar nenhum! Não vai a lugar nenhum! Tem que ser tragado, rotulado, carimbado, se quiser voar! A lua tá cheia alta, solenca a febre, pode ser tragado, se quiser voar, se quiser voar! A lua tá cheia alta, cala Caetano, cala Caetano, cala Caetano, cala Caetano, cala Caetano, cala Caetano, cala A lua tá cheia alta, caete! Música 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 Quem tiver cabeça pra vir de novo, vem Quero se ver, joga-se no precipício Vamos receber, numa gentileza de Arontaxi, Realmente, o maior cantor do Brasil O cantor de massa sem cepadeiro Vamos receber, o meu amigão, Raul Seixas Alô, vai pra ele, querido verão Alô, alô Alô, Alô, Raul, que parada Ei ao Capone Vê se te emenda Já sabem do teu furo, nego, no imposto de reta Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim, dessa maneira, nega, Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabem do teu plano para controlar o Estado Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira, exibindo a cabeça Ei, Al Capone, vê se te enverta Já sabem do teu furo, nego, no imposto de reta Cuidado, Al Capone, menino, aí Tchau Ei, Al Capone Vem, se te emenda Já sabem do teu furo, meu nego, no imposto de renda Eu tinha medo do seu medo, do que eu faço Medo de cair no laço que você me preparou Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo numa cama que eu não gosto Só por que você me preparou Só por que você me mandou Realidade E aí, Al Capone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim, dessa maneira, nega, Chicago não aguenta Ei, Jimi Hendrix, abandono o papo agora Faça como fez Sinatra, compra um carro e vai embora Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira, exibindo a cabeça Ei, Al Capone Ei, se te emenda Já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo Vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo E conheço história do princípio ao fim Heyo, Alho Hiyo, Alho Hiyo, Alho Hey, Alho Hiyo, Alho Hiyo, Holho Hiyo, Alho Hiyo, Alho Alho Atenção Atenção Vocês querem mais Charles Seja? Atenção Querem mais Charles Seja? Querem mais Charles Seja? na buzina do Chagrin. Atenção! Ei, quem é você? Ei, quem é você? Vamos, responda! Eu sou, eu sou Jesus. Parte de um plano secreto Amigo fiel de Jesus Eu fui escolhido por Ele Para pregá-lo na cruz Cristo morreu como um homem Um mártir da salvação Deixando pra mim seu amigo O sinal da traição Mas é que lá em cima Contou-se é pouco demais É... Se eu não tivesse traído Morreria acertado de luz E o mundo hoje então não teria A marca sagrada da cruz E para provar quem me amava Pediu outro gesto de amor Pediu que o traísse com um beijo Que minha boca então marcou Mas é que lá em cima Contou-se é pouco demais Mas é que lá em cima Lá na perna da piscina Hoje é de simples mortais Nós autores fazem escrituras Nunca me lembra Contou-se é pouco demais Eu sou a mosca que posou em sua soma Eu sou a mosca que pintou para lhe acusar Eu sou a mosca que pintou para lhe acusar Eu sou a mosca que pintou para lhe acusar Eu sou a mosca que pintou para lhe acusar Eu sou a mosca que pintou para lhe acusar Eu sou a mosca que pintou para lhe acusar Eu sou a mosca que pintou para lhe acusar Eu sou a mosca que pintou para lhe acusar Eu sou a mosca que pintou para lhe acusar Eu sou a mosca que pintou para lhe acusar A de outra Pois tem o DGT Pode assim terminar Quer ser matar o pai E tem outro seu lugar Eu sou Me contou isso o amor Eu sou O vagabundo Eu sou Me contou isso o amor Eu sou O vagabundo O negócio é o seguinte Eu sou Mosca Mosca não significa que seja apenas Uma mosca de certo A mosca é aquele que Perturba a sopa Do burguês E come às seis horas Quatro Moscas Às oito horas Agora o burguês que come dez horas da noite Não tem mais sopa Moscopa Eu sou E com essas Eu sou A busca Que o padrão É uma Secretary E eu sou A busca A moça que abusou e me matou Eu sou a moça que me tocou para te abusar Eu sou a moça que me tocou para te abusar Eu sou a moça que me tocou para te abusar Eu sou a moça que me tocou para te abusar Eu sou a moça que me tocou para te abusar Eu sou a moça que me tocou para te abusar Eu sou a moça que me tocou para te abusar Eu sou a moça que me tocou para te abusar Eu sou a moça que me tocou para te abusar Eu sou a moça que me tocou para te abusar Eu sou a moça que me tocou para te abusar Eu sou a moça que me tocou para te abusar A voz do povo é a voz de Deus. Tá rebocado meu compadre Como os donos do mundo piraram Eles já são carrascos de vítimas Do próprio mecanismo de criar. O monstro Cici é retado E tá doido pra transar comigo Mas se você dormir de toca Ele fatura em cima do inimigo. Tá rebocado como não tenho nada a ver Uma linha evolutiva da música popular brasileira. Música Pois a única linha que eu conheço É empinar o abandeiro Quando eu compro, quando eu compro, quando eu compro Ouro de Tolo Uns imbecis me chamaram de profeta do Apocalipse Mas eles só vão entender o que eu falei Do esperado dia do M. Música Música Transou com a S.A. Viva Transou com a Columbia Broadcast Na CBS O Deon A Philips E transou com Deus E com o Lubizor Lubizor O Lubizor Música 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 Se inscreva no canal Raul Seixas e Raul Zito Transou com Deus e com Lubidon Oi, olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, já é vem Vem trazendo de longe as cinzas do velho É o... Oi, já é vem Fomegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, já é vem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Vamos lá Quem vai chorar Quem vai sorrir Quem vai brincar Quem vai partir É o trem Tá chegando Tá chegando Na estação É o trem Das sete horas Que é o último No sertão Do sertão Do sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu Que você conheceu Não é mais céu Vem Oi, que céu É o céu carregado e rajado Suspenso no ar Oi É o sinal É o sinal É o sinal É o sinal Das trombetas Dos anjos E dos guardiões Oi Lá vem Deus Deslizando entre brumas e brumas De mil megatones Oi Olha o mal Vem de braços e abraços com bem Tudo o verse�e astral Astral ÓEU VEM É 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 Essa noite Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Eu sonhei Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou Foi assim No dia que todas as pessoas Do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado Em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão Também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá E o guarda não saiu para prender E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão Também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis também não estavam lá E os fiéis não saíram pra rezar E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre também não tava lá E o aluno não saiu pra estudar Pois sabiam que o professor também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Foi tudo No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou